Olá, amigos de casa, João Gordo aqui em frente quase perto do shopping Iguatemi na frente da casa de um cara que é o homem ferrido, coia, o homem mola ou até o multi-homem. O nome dele é Marcelo Tristão Ataíde de Souza mais conhecido simplesmente como Marcelo Taz. Não é o Taz da Tasmânia e sim um cara muito doido que nós vamos conhecer a goma dele. Vamos lá? Vamos. Putz grilo. Olha o cachorro, olha o cachorro. Atenção, peraí, é amigo? 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 Tudo bem, cara? Não, bem-vindo, querido. Tudo bom? Olá, amigos de casa, aqui no Gordo, vizinho da casa de Marcelo Taz. Muito bem recebido, obrigado, Sr. Marrocello. Seja sempre muito bem-vindo. Cara, como é que está a sua vida agora depois do sucesso do CQC? Que é um programa de sucesso, velho. É. Como está? O que aconteceu? O que você fazia antes? Muita correria. O CQC está dando muito trabalho para a gente e para algumas pessoas. Enfim, estou recebendo cada telefonema que eu não recebia antes, assim, sabe? Marcelo, está assim, presidência da república, pode falar? Ou perfeitamente? Tem uns meninos aqui do seu programa, o que vocês querem com o presidente? Aí, ó, queremos... Queremos tudo. Cuidado para não ser a grande piada, hein, velho? É a grande piada. Mas estou gostando muito. Está sendo uma experiência divertida, trabalhar com uma equipe muito, muito talentosa. E, enfim, divertida. Mas agora, uma matéria histórica deste programa, eu não estou brincando, teve a cúpula de toda a América Latina, Caribe e União Europeia no Peru, em Lima, no Peru. Adivinha qual a única equipe jornalística que conseguiu entrar nos bastidores? Marco Luque, adivinha? CQC! Cara, é um programa que tem uma credibilidade na Argentina inacreditável. Você acha que é possível ter a mesma credibilidade aqui no Brasil, cara? Eu acredito que... Eu acho que o Brasil já estava pronto para este tipo de programa há muito tempo. Mas a TV brasileira bobeou. Eu acho que faz tempo que o telespectador quer falar de política de um outro jeito. Não daquele jeito que os telejornais falam, quer dizer... Claro, os telejornais têm um papel, mas o CQC fala de um jeito mais irreverente, mais direto, né? Essa espiga... A espiga? A espiga, ela só ataca... Enfim, quando ela está afim. Hoje, ela não está. Beleza, velho. Aqui é a sua casa? Não. Gostei da cor. É? É um azul rocheado beliscão usado. É, eu demorei muito para escolher. Pintei umas cinco paredes. Qual o padrão de escolha para uma cor numa casa? Olha, é gostar, João. Eu pintei sem brincadeira. Pintei assim, aqui tinha cinco cores diferentes. Ficou, acho que, dois meses aí. Cara, legal essa casa sua. É antiga, né? É uma casa dos anos 50. A gente demorou muito para reformar. Por favor. Pô, você fica à vontade. A casa do Marcelo Taz, cara. Olha só. Bom gosto. É. Meio sonhadinha, né? Olha, eu não sou de ficar, sabe? Fazendo firula, não. Aquele moleque é seu? Qual deles? Eu vi um andando aí, correndo. Tem. Eu tenho muitos filhos, João, de todas as idades. É mesmo? Quantos filhos você tem? Eu tenho três. Não é muitos, são alguns. Pô, três? Você tem quantos? Eu doente, tô quase lá. Então, chega no três pra você ver. Agora, assim, meu, de um monte de entrevistas históricas do Varela, cara, que eu tenho o DVD lá em casa. Pô, meu, eu me lembrei agora de uma entrevista clássica com o nosso amigo Xabi Cedi. Como é que ela me lembrei agora? Nabi a bicha Cedi. Nabi a bicha Cedi. Você tava enchendo o saco do cara e falou, bom, vamos falar de futebol. É. Qual sua próxima jogada, né? Exatamente. Pirou. O cara ficou bastante nervoso. O senhor não acha que o senhor está usando a Copa para se promover politicamente? Absolutamente. Você que insinua isso em maus jornalistas como você. Insinua não, eu estou falando textualmente. Eu nunca usei, nunca usei, você está falando. Você está falando textualmente porque você quer desvirtuar uma entrevista que é desportiva. Então uma pergunta futebolística para terminar a entrevista. Futebolística eu te dou com todo prazer. Qual é a sua próxima jogada? A minha, eu não jogo, eu trabalho. A jogada é a sua numa mente obscura. Obrigado, obrigado pela entrevista. Até logo. Cara, você foi na Serra Pelada, cara? Fui. Essa é uma das minhas prediletas. O expediente aqui é muito duro, senhores telespectadores. Não é brincadeira, não. Eu fui em Serra Pelada em 84, quando tinha 40 mil pessoas dentro do buraco. Qual a sensação? De inferno. Você é a segunda pessoa que eu conheço que já foi em Serra Pelada. Para terminar foi Rita Cadillac. Opa! Você não trombou ela lá não, né? Não, não, não. Não, né? Eu cheguei logo depois de Rita. Eu senti o cheiro de Rita. João, tem uma cena absurda que não tem no documentário que a gente fez em Serra Pelada. A noite, as câmeras ainda não gravavam bem, a noite não deu para mostrar. Os caras ficam num campo de futebol que ia transformar num cinema. 30 mil homens vendo um filme. Uma noite é Karatê e na outra noite é sacanagem. Outra noite é Karatê, outra noite é sacanagem. 30 mil homens. Eu vi um negócio desse parecido, sabe aonde? Num shopping center em São João do Meriti. Olha aí. Na Praça de Alimentação. Mais ou menos parecido, cara. 30 mil pessoas gritando e comendo e berrando. Eu fiquei assustado. Parece um Star, parece um Maracanã. Shopping center da Baixada Fluminense, cara. Eu fui lá comer e falei, eu não vou comer aqui não, velho. Eu vou me comer aí, cara. É assustador, né? É assustador, cara. É assustador. Eu vou te mostrar o... Esse zinho estava... O que chegou para você aqui? Chegou alguma coisa para você. Isso daqui... Ah, eu estou indo para Flip. Isso daqui é livre. Ah, tá. Você estava cheirando porque você achava que era o quê? Cocaína. Um tablet, mesmo assim? Coca-guela. Mas é muito, não é não? Pô, é dois quilos, cara. Coca-guela. Não é livro. Eu estou indo lá para... Você é um contrabandista de livros, cara. Você fica mandando cultura e recebendo cultura. Exatamente. Gordo Visita, alegremente, sábado à tarde, sorridente. Sabadão. Sabadão, tranquilíssimo, cara. Depois eu vou lá doar pipoca com café, classe A. Cara, Engenharia na Poli. Lembre-se dessa época. Engenharia na Poli. Engenharia na Poli. Olha, você só escolhia três coisas naquela época. Engenheiro, médico e advogado. Era que o seu pai... Engenheiro eletrônico, né? É. Isso que você vai ser quando crescer. Engenheiro eletrônico. E aí eu caí no engenheiro. Mas você sabe que foi na engenharia que eu descobri comunicação, né? Eu virei editor de um jornal anarquista, de humor, que tinha lá, no segundo ano já. Que era uma coisa raríssima. Segundo ano você ainda estava tomando tapa na cabeça, né? E aí aquilo virou uma profissão pra mim. Você vê o celular, cara? Foda-se, eu tinha um desse Motorola, velho. Olha só, cara. Esse é um... É, a bateria durava meia hora, cara. Durava duas horas. Você passava, você botava a noite inteira carregando. É, andava com as baterias tudo no bolso enfiada. Olha o tamanho dessa bateria, cara. Não, cara, olha aqui. Caralho, eu lembro que eu comprei um desse. Eu tinha vergonha de sacar ele assim, ó, na rua. Porque o negócio era playboy, velho. Viu como a coisa... Era coisa de gente chique, né? É, nossa, que tosco, cara. Mas é uma arma, né, esse daqui? Ó, tijolada, cara. Eu deixei aqui pra gente não esquecer como a gente já foi ridículo. Como já fomos ridículos metido à besta. O cara aqui fala que uma festa dos anos 80 que mudou sua vida, cara. Que raio de festa foi essa? É, Lira Paulistana. Você pegou o Lira? Lógico. Toquei no Lira. O Lira é um porãozinho ali na Benedito Calixto. E aí eu tava no lance... Era um livro do Glauco. Glauco Matoso? Não, Glauco Cartunista. Ah, Glauco Cartunista. Tava lançando um livrinho de cartoon dele. E eu tô lá naquele ambiente enfumaçado, né? Aquela noite que não termina e tal. E vi uma televisão. Naquela época você não via televisão fora de casa, né? Só tinha televisão dentro de casa. Aí vi uma televisão passando umas coisas muito estranhas. Eu falei, o que que é isso? Vídeo. Vídeo, né? Vídeo. Vídeo maker, vídeo. Olhar eletrônico e tal. Aí conheci os caras nessa festa, né? No Lira. E nunca mais larguei os caras. Eles estavam começando a montar essa produtora. Olhar eletrônico. Foi lá, me apaixonei pela ilha de edição. Foi a coisa mais louca que eu já tinha visto, assim. E a televisão, imagina, 83 era muito mais careta do que hoje. Pô, cara, 83, cara... Era de ditadura. Era quadradona. A televisão era bem quadrada e a gente começou a fazer reportagem mesmo, né? Entrevistar pessoas que a gente achava que não iam nem nos reconhecer como repórteres e tal. Mas eu tinha um bom câmera, né? O Fernando Meirelles. E a gente acabou criando esse... Esse é o mesmo Fernando Meirelles de hoje em dia. Exatamente. Grande colega, grande parceiro de muitos anos e tal. Aí a gente desenvolveu juntos o Varela. Agora que eu tô entendendo, cara, que é o negócio da sauna. Da sauna? É, eu li não sei aonde que vocês dois na sauna, não sei o quê. Ficam confidentes na sauna gay. É isso? Essa convivência, o cara é a seu câmera, cara. Depois a gente pega as coisas, cara, tá vendo? Por que você não pega uma sauna com o seu câmera, que é tão simpático? O Raul é meu amigo, velho. A gente se conhece há mil e anos também, cara. Mas eu até aí... Eu nunca pensei em pegar uma sauna com você, hein, Raul? O primeiro curso na TV foi com o Goulart de Andrade no Vem Comigo. Grande Goulart. Conheço ele também. O que você fez lá? O Goulart chegou pra gente, olha a irresponsabilidade. Ele chegou numa quinta-feira, porque a gente vivia dando entrevista falando que a gente queria fazer televisão, ninguém deixa, não sei o quê. O Goulart chegou, falou, vocês querem fazer televisão? Queremos. Segunda-feira, vocês estão no ar. Sim, cara? Duas horas. De duas horas no ar, ao vivo, na TV Gazeta. A gente topou. E nunca mais eu parei de fazer televisão.